CAPÍTULO 111 Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem em todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. CAPÍTULO 112 Louvai ao Senhor! Bem-aventurado o homem que tema o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piadoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temará maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temará, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto, e se enraiva será. Rangerá os dentes, e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Capítulo 113 Louvai ao Senhor Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergo necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéreo habita em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor! Capítulo 114 Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste-se atrás. E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Capítulo 115 Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e todos, os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará, abençoará a casa de Israel. O Senhor abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Seda, benditos, do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor! Capítulo 23 Quando te sentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobiças os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão à tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobiças os seus manjares gostosos. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entras nas herdades dos órfãos. Porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. E exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadoras, antes, sê no temor do Senhor todo o dia. Porque deveras há um fim bom. Não será malugrada a tua esperança. Ouve-te, filho meu, e sê sábio, e dirijo no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve-te, o teu pai, que te gerou, e não desprezas a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se, teu pai e tua mãe, e regozijes o que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito é estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e, como basilisco, picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu? Bateram-me e não o senti? Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez.